O pneu, cotagem galera, cotagem de 1 a 3 com o Tata, vamos lá 1, 2, 3, sobe o Scooby, sem a frente da moto, sem a frente da moto aí, cadê o ladinho do gareiro? Sem a frente da moto, beleza Scooby, sem a frente da moto, olha o pneu, continua, sem o pneu Olha aí, vamos se encontrar agora, beleza, espetacular Olha só, beleza, beleza